Dá um jeito de tomar remédio, usar droga, usar qualquer amortecedor artificial para situações que a dor é na alma. Isso não é uma apologia a se ter sofrimento ou mesmo procurar se torturar. Tem gente que faz isso, daí a pessoa precisa fazer um outro tratamento para ver por que ela está condicionada nessa forma. Mas se a dor vem de uma situação em que ela não consegue se livrar disso, ou morreu alguém muito próximo, ou ela perdeu alguma coisa que não deu nem para recuperar, não deu para fazer nada com aquilo, para segurar perdas, doenças causam isso, perdas de pessoas que a gente gosta e são, assim, recuperáveis. Quando a pessoa vai para o outro plano, esta vida para ela já se encerrou, ela vai ter outras, mas com outra personalidade, outro espectro da personalidade. Então, a gente sente, né, se bem que lembremos que a gente sempre vai reencontrar essas pessoas, elas não desaparecem, certo? Então, o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sob a palha, mas, ah, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. Então, olha, veja aqui, não se referia de modo geral aos que sofrem, porque não tem um ser vivente sobre a face da terra que não tenha os seus percalços. Não existe isso. Se você acha que isso existe, você está redondamente, quadradamente, ditando as formas geométricas, você está enganado. O desânimo é uma falta, aqui ele está dizendo que poucos sabem sofrer. É a mesma coisa, você vai na academia, você vai pegar um aparelho lá que não tem nada a ver com você, que você não sabe usar, vai ficar sofrendo ali, mas não vai ter o resultado que você quer. Por quê? Porque você não foi pesquisar em algum lugar para saber como é que você tem que usar aquele aparelho. Só é esse o problema. E aí você perde tempo, você sofre e não tem o resultado necessário. Por isso que ele fala aqui, poucos sabem usar essa academia da vida e deveriam procurar mais informações. Mas aí se deixam levar pelas histórias, ah, isso daí é balé, ah, isso daí não existe, ah, e não chega nem perto. Vai aceitando o que o outro fala, a mesma coisa que eu estava vendendo na Herbalife. Nossa, eu demorei para chegar e aceitar e usar a Herbalife, foi por Deus, porque eu ia pelos outros. Ah, isso daí é mentir, isso daí, ó, isso daí é vicia, isso daí é químico, isso daí faz mal. E pronto, eu aceitei. A gente aceita, não vai na fonte. Por que que eu fiz essa postagem aí que tem o Leonardo DiCaprio? Porque é isso daí, as pessoas vêm e te falam, você aceita? Aquilo ali que eu coloquei é para a regra geral, para a gente nunca aceitar o que a gente ouve que o outro está falando, sem a gente ter ido lá conferir. E isso aí, pelo achismo do outro, que pode estar mais bloqueado ainda do que nós. Então, esse aqui é o evangelho, pode ser da religião que for, o Novo Testamento principalmente. O antigo, ele foi muito remexido, mas o Novo Testamento, ele traz muita sabedoria, ele traz normas de vida, para a gente não ficar batendo a cabeça no chegar do outro lado, ter que fazer tudo de novo, porque a gente não fez o que tinha que fazer. Foi lá, naquela academia da terra, sofreu o diabo, perdeu tempo, se revoltou e tem que voltar e fazer tudo de novo, para ter o resultado que é necessário. Enquanto que, se você desse uma lidinha no seu evangelho aí, pensasse um pouco, pedisse para Deus iluminar a sua mente, você economizaria há séculos e séculos. Essa que é a verdade. O desânimo é uma falta. Muitos poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já, muitas vezes, o diz que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Olha só. Você vai ganhar muito mais do que você sofreu, mas muito. Cumpre, porém, merecê-lo. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, sempre é para o bem. Não tem aquela frase? Tudo vem para o bem daqueles que amam ao Senhor. O que é amar o Senhor? É aceitar os fardos. Não é só no bem bom quando você está lá, churrasco, na sua casa com piscina. É quando o filho seu vai embora. É quando o marido seu desencarna ou a sua esposa desencarnou. Chegou a hora dela ir. É nessa hora também. Porque é necessário. Esses passamentos, essas perdas, entre aspas, que não são definitivas, são temporárias. Elas são necessárias para dar uma refrescada na tua forma de enxergar as próprias dificuldades. No desapego, porque nós não vivemos bem quando nós estamos atarrachados no outro. Nós não vivemos bem. Cedo ou tarde, a gente vai querer. O espírito, ele começa a ficar agoniado. Ele vai querer se livrar daquilo. Mais opulente será a recompensa do que a penosa aflição, certo? O militar que não é mandado para as linhas do fogo fica descontente. Porque o repouso no campo nem uma ascensão de posto de faculta. Ele não vai sair do posto dele se ele não for para a guerra. Ele não vai ganhar aquelas medalhas com decoração, etc. Se depois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Angústia, depressão vem disso aqui. É isso aqui, ó. É uma das motivações de depressão quando já não está instalada biologicamente, né? Porque tem gente que tem no físico mesmo aqui e precisa até tomar remédio mesmo a vida inteira. Se depois, como militar, e não desejeis um repouso com o vosso corpo, se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegraves quando Deus enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida. Onde, às vezes, de mais coragem se há necessário do que num combate sangrento. Então, não é. Você aí que está passando por uns pipocos, né? Eu já passei por vários. Teve decisões que eu tive que tomar que eu achei que eu não ia conseguir sustentar. Mas eu tinha e outros que eu fui obrigada a tomar, que eu achei que eu não ia aguentar. E, muitas vezes, tive que recorrer, ficar uma semana tomando tranquilizante, de tão séria que foram certas decisões da minha vida. É isso aqui que eu estou falando. Ação pior é se eu estivesse num campo de batalha. Ai, que maravilha, eu vou matar ou morrer. Se eu morrer, eu me liberto. É mais ou menos isso. Aí, com essas escolhas, você sabe que não é batalha. Você vai continuar vivendo com aquela realidade que te massacrou. É muito pior. Porque a guerra, o bem ou o mal, ela não vai durar tanto, às vezes, como uma condição na vida. Alegrai-vos, pois, quando Deus os enviar para a luta. Não consiste essa no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde, às vezes, de mais coragem se amistere do que num combate sangrento. Porquanto, não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo, fraqueja nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória em uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houver desconseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, eu dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação. Fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, então, traduzir-se assim. Bem-aventurados os que tenham ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus. Porque terão sendo duplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do trabalho do labor, virá o repouso. Lacordaire, Ravre, 1863. Então, olha, aqui eu quero chamar atenção para aqueles que costumam se drogar, tomar remédios para amortecer as fibras da alma. Para não sentir. Eu conheço pessoas que tomaram por anos por conta própria e ficaram num estado, depois que não conseguiam mais tirar o remédio, e também não conseguiam mais continuar tomando remédio, ficaram num estado de letargia, agonia, que se desencarnasse, eu acho que, não sei, como é que ia ser um desespero, um pipoco lá do outro lado. Porque a gente tem que fortalecer as fibras da alma, e não é amortecendo isso toda vez que acontece um sofrimento na nossa vida, a gente pode tomar alguns dias, mas a vida inteira, durante anos, não, gente. Isso não se faz com o corpo nem com o espírito. Tudo que acontece na nossa vida, ou no nosso corpo, é do espírito que vem. Se você, se o sofrimento vem para limpar o seu espírito e você não quer, você vai, além de ficar com mais ainda aquela perturbação de estar se dopando, mais aquele sofrimento que você não eliminou, porque a dor, ela vai fazer uma limpeza na sua mente, vai só te quitar a sua alma. Teve coisas, por exemplo, eu sempre fui acostumada a ter tudo, né? Tinha casa, tinha dois carros à disposição, telefone no meu quarto, tinha tudo. Antes de casar, tinha tudo, uma casa enorme. Não tinha eu, mas meus pais tinham. Então, eu não precisava trabalhar. Eu fui trabalhar com 18 anos porque eu não gosto de ficar parada. Eu não gosto de ficar nas costas de outra pessoa. Eu não gosto disso. Porque eu obedeço a mim, que sou espírito. O espírito é movimento. Se você abafa isso, se você deixa o corpo, eu acho que você tem tudo e não precisa fazer nada, daqui a pouco o seu espírito vai começar a dar uns pulos, aí você mesmo vai começar a dar uns pulos, aí vem depressão, agonia, não sabe por que que tá com crise do pânico? É o medo de desencarnar e encarar você mesmo, né? Esse é a crise do pânico. Um dos motivos é inconsciente. E é terrível, eu já tive isso. Terrível. Aí eu superei, né? Superei como? Eu tinha que trabalhar, nessa época eu tava casada, eu arrumei um emprego em outra cidade, ele não podia sair daquela cidade, eu tinha que voltar sozinha, porque não tinha, não tava com família lá, não tinha ninguém pra me acompanhar, eu tinha que ir trabalhando. Foi assim, sumiu. Sumiu. Botei o pé, não tinha jeito, não tinha saída. Acabou a crise do pânico. É isso que é a única, é o que deu certo pra mim. Agora, ficar em casa, aí vai, começa a se dopar, eu estou doente, ai que medo, eu tenho crise do pânico. E às vezes é uma crise que até simula o ataque cardíaco. E aí você começa a tomar remédio, aí você começa a ficar com medo de morrer, chegar no médico e não tem nada, nem no seu coração tem problema, por causa da crise do pânico, aconteceu tudo isso. Aí o que você tem que fazer é desencanar e enfrentar as coisas que você tem que enfrentar. Não usa a crise do pânico, o inconsciente tá mandando um negócio lá pra você, o quê? Não enfrentar as coisas. Aí que dá mais medo ainda. Então, a gente tem que ter uma postura mais valente em relação à vida, pra não ficar adquirindo essas doenças emocionais. Mães e pais que criam os filhos sem nenhum, com tudo na mão, não deixa a criança ter dificuldade, não deixa a criança passar pelo que ela tem que passar, as competições com os amigos, tudo a mãe vai lá e amortiza pro filho. Esse adolescente, se ele for daquele tipo, precoce, ele vai ficar com uma frustração tão grande quando a mãe não puder mais estar perto dele. Tem uns que chegam a tirar a própria vida, tem médicos psiquiátricos, psiquiatras falando sobre isso. O dano que os pais causam quando eles querem resolver todos os problemas, principalmente na infância, enquanto a criança tá junto deles, eles querem amortizar tudo. Isso é um erro, gente. Tem que deixar a criança ter os probleminhas dela, pra ela resolver. E não é ensinando desde pequeno que não se deve sofrer, pelo contrário, se você criar uma criança assim, quando ela crescer, ela faz tão grande a frustração dela porque ela não treinou com coisinhas pequenas, nossa, quando tiver a frustração lá na escola que a menina que ele gosta tá com o melhor amigo dele, ele se mata, porque não aguenta, não sabe lidar com isso. Então, tudo faz parte do desenvolvimento. A criança tentar abrir objetos, a criança construir as coisinhas lá, com massinha, com aquelas brincadeirinhas todas, pra criança aquilo ali é um treino. A gente vê como brincadeira, mas aquilo ali tá treinando todo o sistema sensório, motor, emocional, as briguinhas com os coleguinhas, tudo isso tá treinando ela. Então, vamos atentar para que o sofrimento é um treino de academia espiritual. Não é o mal, ele é o remédio. Inclusive aqui, eu acho que é o mal é o remédio. É o nome do item que eu vou ler. É o próximo item. Então, por favor, atentem pra isso. Mudem o foco. Quando você quer ficar com a cor bonita, você não aguenta lá na academia. Mesmo você que tá com um peso extra, que acha que não vai dar certo, dá certo. É só ter tenacidade. É só você colocar na sua cabeça aquilo que você quer. Não ligar para a impressão do externo. A gente tem que superar essa impressão da visão. A visão serve até um certo ponto pra nós. Pra não cair num buraco. Mas ela não serve pra dar parâmetros nossos. Pra mudança de comportamento, mudança de pensamento. A visão não serve pra isso. Então, pra esse tipo de coisa, a gente tem que se internalizar. Quando a gente quer mudar algo na nossa personalidade, não é a visão que vai ajudar. A visão externa. É a visão interna. Você tem que mudar isso dentro de você. Você tem que sentir aquilo que você quer. Sentir o corpo magro. Não é difícil. Não é. Não é. Comece a ver pessoas magras, porque provavelmente você não quer nem vê-las. Então, supere já. Essa é a primeira inspiração que você tem que ter. Comece a ver pessoas magras e você se imagina como elas. O seu inconsciente, ele vai começar a trabalhar isso em você. Ele vai te passar essa mensagem. Agora, se você ficar mandando pro seu inconsciente, não tem jeito. E vou engordar cada vez mais. É isso que o teu inconsciente vai passar pra você. Você tá se reprogramando. Né? Então, a gente tem que ter consciência de todas essas coisas. E o sofrimento faz parte. É um treino do espírito. Não é pra procurar o sofrimento. É pra saber quando ele vem, como lidar com ele. Certo? Não é pra ir atrás de problema. Não é isso? Mas é saber como lidar. Às vezes você tá tão protegida de todos os lados que aquilo começa a te fazer mal. Por quê? Porque a alma, ela tem necessidade de caminhar. Então, se você se cerca... Porque não é porque você tem tudo na mão que você não vai buscar o que você não tem. Você tem que procurar. Ah, eu quero... Eu quero fazer uma outra coisa que eu tenho que estudar pra fazer isso. Eu vou ter que me superar. porque se você parar na vida e achar que o dinheiro vai te dar tudo, não vai. Você vai começar a engordar na cadeira. Você vai começar a ficar frustrada de ver as outras mulheres trabalhando. Você vai ficar frustrado de ver outras pessoas conquistando e você não. Então, aí você vê que a vida sempre vai te dar um... Um obstáculo. Não se iluda. Não se iluda. as libres de academia para fortalecer o quê? As libres da alma. Se você começa a amortecer esse sofrimento, aí você vai ficando tão fraquinho que a hora que vier mesmo uma coisa séria, você não aguenta. Você não foi treinando isso. Você foi lidando com a frustração, se dopando. Só que um dia você vai ter que encarar isso, né? Quanto mais você se dopar, inclusive veio agora uma memória na minha cabeça que eu não sei de onde, que já fiz isso, não nessa. Mas eu já me dopei, dopei e eu sentia, sabe o que é a agonia? Dizendo assim, porque vem essa agonia pra quem tá se dopando aí, ah, depois eu faço. Né? Quem tá no depois eu faço, procrastinando, vem aquela sensação, olha, tá ficando pior. Quanto mais você demorar, você vai ficar pior ainda. E isso daí vai te dar uma agonia. É ou não é? Eu já passei por isso, eu sei que é assim. E aí você vai se dopando essa agonia, você tenta dopar ela. Não funciona porque é uma hora, você não vai mais ter como se dopar. E aí vem tudo uma vez. Aí salve-se quem puder. Então, melhor a gente pensar e aceitar os obstaculinhos pra não deixar acumular e virar uma montanhona. O mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo? Será a terra um lugar de gozo ou um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai todos vós, que aí viveis causticantes lágrimas e amargos sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, vou venho olhar para o céu e bem dizer ao Senhor, por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, se não quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias. Dar-se-á não reconheçais o seu amor, se não quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, ele haja restituído o brilho e a brancura. Agora, imitai aquele que vos foi dado, por exemplo, tendo chegado ao último grau de abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumedeira, disse ele a Deus, Senhor, conheci todos os deleitos da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigada, obrigado, obrigado, meu Deus, por haver desquerido experimentar o vosso Senhor. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes após a morte, que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo, houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos mares, no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhes a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Porque agora murmurar, vós que pedisteis a riqueza e a glória, quereríeis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedisteis para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória é e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estumeira, dele ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura, e purificada pelo batismo, da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes mares, um meio a infalível, a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira com a mão, vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento, mostrará sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvai uns poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as punjitivas angústias da aflição. Então, sem fé, a tua dor vai aumentar. Eu tenho um doutor, né, ele tem a cara de novinho, mas ele já viveu, né, e ele mesmo tem os problemas no corpo, né, de dor, né. E ele é fisioterapeuta, ele fala muito sobre a dor. Então, é... Lembrai-vos de que aquele que é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as punjitivas das angústias da aflição. Esse doutor que fala sobre dor, ele fala que a gente acaba piorando, e em algum momento eu acho que ele colocou isso, que se acaba piorando quando você se revolta. A falta de fé é uma espécie de revolta, quando você tem dor crônica e você não acredita que vai melhorar. Você tá pondo o empecilho pra que não aconteça a sua melhora, certo? Então, isso daqui tá ratificando o que esse doutor fala, doutor de dor, né, da dor. Aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, né, na fé. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos diz que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Olha, presta atenção aqui, você que tem essa dor dilacerante, crônica. Olha aqui, ó. O Cristo vos diz que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Sob a égide do Cristo, né? Os momentos das mais fortes dores serão as principais notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que enquanto ele se estorcer em convulsões, a sua alma planará nas regiões celestes, entoando com os anjos índios de reconhecimento e de glória ao Senhor. O que eram os cristãos que morriam cantando com os leões em cima deles? É a fé. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Então, vamos deixar de mimimi, como se costuma falar por aí, e vamos encarar a vida. Quem, já se diz que quem não chora não mama, não é quem reclama não mama. O choro é o quê? Chamando a comida. Não é, ah, você não me dá comida porque você é ruim, você é uma mãe isso, uma mãe que... Não, não é isso. Então, tem gente que só reclama. Isso não é chorar, né? Aí, acho que se justifica que não chora não mama, não. Quem não pede, né, chorando, porque o choro é um pedido e aviso, né, pra quem tá perto que é responsável de dar aquela alimentação. Quem não chora não mama isso. Você fica quieto lá, passando fome e não reclama nada. E aí, você não vai mamar. Agora, se você começar a reclamar insuportavelmente, as pessoas não vão te dar nada mesmo e vão querer que você suma na frente delas. Inclamação é uma coisa. Chorar denunciando, né, no choro da criança que denuncia a necessidade do alimento é outra coisa, certo? Então, não vamos misturar as coisas e justificar as nossas reclamações. Uma postura de coragem na vida e de bom ânimo, gente, é tudo. Isso muda a tua disposição para passar por aquilo. E vai chegar uma hora que não vai doer. Vai ser um arranhãozinho. Certo? Então, vamos desenvolver essa... Essa barreira contra fugir daquilo que nós temos que poder ser acordados. Porque a dor é isso. Ela vem para limpar e acordar. Então, vamos enfrentar isso daí com bom ânimo. Porque quando a gente vai com bom ânimo, a gente faz mais rápido, mais perfeito e sem tanto sofrimento. Está vendo aqui? Nós, com nossa retração, é que impedimos que as coisas aconteçam. Deixa eu só pôr aqui um negócio para... Enquanto eu me despeço de vocês para não acabar. A live seria eu me despedindo com uma falta de educação. antes que vocês vão. Então, é só para me despedir que a live não acabou. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse tema porque é um tema polêmico e geralmente as pessoas elas não gostam de falar sobre dor, né? Como se a gente devesse realmente fugir dela. Sim, devemos fugir, mas é quando a gente pode, certo? Também não vamos, como eu falei. Não é um hino a dor, não. Buscar a dor, não. Se ela vem e você não consegue escapar, tem um jeito de você passar por ela de forma produtiva. O problema é aqui no começo do texto é poucos sabem suportar e aproveitar o que a dor tem para ensinar. Se você não aprender ela vai voltar de novo. Enquanto você não aprender com aquela situação ela vai ficar se repetindo. O seu próprio inconsciente procura. Nós estamos aqui para evoluir. E o inconsciente ele vai buscar esses meios de a gente ser mais feliz. Como? Limpando. E como se limpa isso? Às vezes passando por dificuldades que a gente não consegue superar e temos que ver do lado de fora. esse que é o sofrimento. Esse que é o sofrimento. vamos encarando as coisas como um treinamento. Certo? Dificuldades da vida são treinamentos. E você se tiver a devida boa vontade e coragem a prece vai ajudar você não vai sofrer tanto porque o que faz outro dia foi esse médico doutor que tem aqui que eu sigo que é um doutor que fala sobre dor quanto mais você coloca reclamações e obstáculos mais a coisa dói mais a coisa piora e menos você tem chance de sair daquilo. Certo? Libertação implica em aceitação. E aceitação é que liberta. A verdade liberta quando você aprende alguma situação você se liberta. Certo? Então sempre ligados sempre procurando a sabedoria das coisas lembrando que quanto mais você se esconder dentro da sua casa mais vai vir a crise do pânico quanto mais você se dispor a ir pra vida que tá mandando seus treinos mais rápido você se liberta deles e vai tendo cada vez mais o que? Força e vontade de superação é isso que a gente faz na academia de ginástica no começo dói no começo da preguiça de sair de casa porque você tem que criar o hábito mas depois que você entra no pique nossa é uma maravilha você já vai procurando querendo mais coisas mais pesadas porque você sabe que o resultado vai ser bom é isso que a gente tem que buscar na vida ou não é o sofrer mas o resultado positivo do que obstáculos vão fortalecer a nossa alma certo? até bom fim de semana até o próximo próximo live e sempre modificando porque quem modifica o teu teu inconsciente é só você não é o anjo da guarda é você que tem que viver e pela atitude ratificar as mudanças de hábitos lembre que a gente é um feixe de desejos ação e pra fechar o ciclo memória então aí você começou a fazer uma coisa você pode reparar às vezes eu ia sempre pra cidade eu acostumei a comprar alguma coisa eu não podia ir na cidade sem trazer alguma coisa ou comida qualquer coisa eu tinha que consumir até que eu percebi que quebrei o ciclo ciclo do que? do hábito do ato geralmente é ali que você quebra no ato você muda a atitude e na memória também você pode mudar isso certo? então bom fim e até a próxima live